Tenho que admitir que eu tô sempre quebrado Meu carro não tem luxo, nem ar condicionado Não uso roupa de mar, nem cabelo da moda Mas quando chego na festa, a mulherada olha O que elas querem é um pouquinho de atenção Enquanto eu tô pegando, você tá aí no seu carro Se elas tão te cobrando, teu amigo eu vou te avisar Luiz, sua prima, mais conhecida como quebrado Vem me mulherada, não tenho carro importado Mas vou garantir, dou conta do recado Vem me mulherada, não tenho carro importado Mas vou garantir, dou conta do recado